O Pipoco do Trovão Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vi te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu A outra, hein? O Pipoco do Trovão, o forró do Faredão Portela Produções Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel, amante não usa aliança E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar, amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu